Formar combatentes para emprego em defesa territorial e defesa civil. Na reportagem de hoje você vai conhecer a unidade do tiro de guerra TG 04002 que há 105 anos é destaque aqui na cidade de Carangola. Uma das unidades mais antigas do Brasil. Frente para a direita, par! Frente para a esquerda, par! Bom, o jovem após ter o seu oristamento ele vai ser designado para uma seleção inicial onde ele vai vir para a organização que ele foi designado vai ter uma entrevista, vai ter uma seleção médica ele vai passar por um médico, vai ser feita uma inspeção e daí todos os dados são lançados em um sistema e esse sistema ele vai designar alguns para a seleção complementar. Acho que tiro de guerra ajuda o jovem, o menino a ter mais responsabilidade com seus horários a seguir o que deve fazer mesmo no dia a dia está me ajudando bastante nisso, disciplina, é o que mais estou vendo de útil está sendo bom, proveitoso e sobre a rotina é meio difícil de acostumar no começo, só que depois você consegue. Bom, os atiradores eles ficam comigo aqui das 6 às 8 da manhã e de segunda a sábado sendo que o sábado muitas vezes ele é revertido para instruções de recuperação ou para atividades extracurriculares então algumas atividades que vão até meio dia, 10 horas são atividades que não são obrigatórias, são voluntárias e alguns desses atiradores vão cumprir então essas atividades extracurriculares que normalmente são realizadas no sábado exatamente porque muitos deles trabalham e para não atrapalhar a vida deles, a vida civil nós temos esses horários diferenciados e trabalhamos de segunda a sábado. O jovem, ele independente se tem na cidade ou não um quartel ou um tiro de guerra ele tem que se alistar. Todo município tem que ter uma junta de serviço militar que é onde será realizado o alistamento. A cidade que tem interesse em ter um tiro de guerra então ela deve demonstrar esse interesse entrando em contato com a quarta região militar sessão de tiros de guerra onde serão verificados os requisitos que essa cidade tem e será então, ela cumprindo esses requisitos será feito um acordo de cooperação entre o exército e o município. Então o tiro de guerra é uma cooperação em que o exército entra com o instrutor, com o fardamento com munição e armamento e o município ele entra com a parte estrutural com as instalações, com os funcionários pagamento de água, luz, telefone então, desse acordo, então, sendo firmado vai ser então fundado o tiro de guerra naquele município. Você aprende a criar mais disciplina ter mais horário, mais compromisso mesmo aprende a virar homem mesmo, na verdade e está sendo uma experiência muito boa mesmo a gente aprende muitas coisas cria muitas novas amizades O tiro de guerra é responsável pela formação dos atiradores soldados e de cabos para o exército brasileiro ambos de segunda categoria, ou seja, reservistas No tiro de guerra, o atirador deverá permanecer por um período de seis a dez meses participando de atividades específicas das forças armadas Ao término do período, o referido militar é licenciado das fileiras do exército Bom, durante o período de instrução os atiradores, os recrutas, eles vão ter instruções militares e vão ter instruções, no caso dos atiradores aqui voltados para algumas atividades de defesa civil e algumas instruções cívicas patriotismo, vão aprender sobre os nossos símbolos nacionais sobre os símbolos patronos do exército E, além disso, os atiradores recebem também algumas instruções visando capacitá-los para outras áreas na defesa civil áreas também de trabalho e outras que vão agregar valores para que quando ele voltar para a vida civil como cidadão, ele possa ser útil para a sociedade O TG proporciona aos jovens palestras motivacionais com o intuito de auxiliar na carreira profissional e social dos atiradores O Major Wesley, comandante da Polícia Militar de Carangola levou uma mensagem de motivação aos jovens Já fui atirador aqui no ano de 1996 na segunda turma de atiradores e para mim foi uma experiência marcante na minha vida foi onde eu pude definir, ter a certeza de que eu tinha a aptidão para seguir na carreira militar Foi o primeiro contato que eu tive com a atividade militar apesar de ter alguns parentes militares um tio era policial militar mas o momento que eu tive, que os seis meses na época que eu servia o tiro de guerra eram seis meses para mim foi um momento de experiência para poder ingressar na instituição É muito importante, porque aqui são ensinados inúmeros princípios princípios ligados à responsabilidade a compromisso É um ótimo momento que o jovem tem para poder ter um contato direto com coisas bacanas, com coisas boas e a formação dele para o futuro Essas palestras trazem essa instrumentação essa capacidade, desperta essa capacidade do atirador de querer algo mais Então, essa motivação que essas palestras trazem faz com que o nosso atirador possa no futuro ser um cidadão melhor ser um cidadão que vai buscar algo a mais e isso traz benefícios para ele, para a família e para a cidade E é desempenhando um brilhante papel de civismo e cidadania que o TG continua incentivando os jovens a buscar um futuro melhor Carolina Emerick para o portal Alphavip